E vamos ao momento tão esperado. Depois de dois anos, bem-vindos aos melhores livros do ano. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Bem-vindos a essa lista tão esperada, tão sonhada. Eu fiz essa lista várias vezes no decorrer do ano. Eu ficava, não, agora outra coisa vai roubar o lugar. Foi uma loucura, porque esse ano eu tinha me proposto a fazer seu primeiro vídeo de 2022. Inclusive, feliz ano novo pra você, Kabuki TV. Que este ano estejamos juntos e, quem sabe, presencialmente. Torcendo aí pelo sucesso de vocês. Que vocês venham ter um ano com muita saúde, muita alegria. Vocês merecem. E muito obrigada por terem me acompanhado durante todo o ano de 2021. Partiu fazer um ano de leituras legais. Com muitas conquistas, muitos amores literários. Que é o que a gente merece. No entanto, aqui estou eu, né, gente, pra apresentar a minha lista de melhores livros de 2021. Eu sempre fico muito impressionada, porque eu me ouso a fazer um vídeo achando os melhores livros do ano, assim, né? A própria Oscar, né? Mas, no entanto, estou aqui pra compartilhar com vocês a minha lista de 10 melhores leituras do ano. Inclusive, eu também vou incluir a menção honrosa, né, gente? Aquilo que não entrou pra lista porque não teve espaço, mas que deveria entrar. Mas, antes de começar, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever aqui no canal, se você chegou aqui agora. Tem muito conteúdo literário do Kabuki TV pra 2022. E, claro, gente, me acompanha nas redes sociais. Eu tô na Twitch, no Instagram, TikTok. Tem conteúdo tudo que é lugar sobre o Kabuki. Espero muito vocês lá pra gente continuar conversando e compartilhando muito conteúdo literário, que eu sei que vocês gostam. No entanto, bora lá. Vou começar do décimo. E aí, vou, no final, falar o primeiro. O melhor de todos, né, gente? Tá bem difícil de compartilhar, porque... Espero não me emocionar, porque esse ano eu chorei com o livro, Fabi. E esse ano eu chorei com o livro. Eu chorei ao vivo. Eu chorei offline. Eu chorei de precisar me maquiar de novo. Eu precisei de lavar o rosto. Eu perdi todas as minhas dignidades nas lágrimas que correram. Mas, assim, é isso que faz parte, né? Esse é o auge da vida de leitor. Então, já vou começar aqui, gente, com o meu décimo colocado, que foi tudo nessa vida, na minha carreira, que é Six of Crows, da Ali Bardugo. Isso aqui foi a última leitura do Kabuki Club. Eu achando que o Kabuki Club ia continuar esse ano, mas a Twitch mudou muito as minhas prioridades. No entanto, a gente fez essa leitura. Gente, é um livro fenomenal. Ele é esplêndido. Ele é impecável. E ficou ainda mais gostoso depois de ter assistido a série, porque eu li ele pra assistir a primeira temporada. E foi perfeito. Esse livro é incrível. Ele é o melhor lado do mundo grixa. A escrita da Ali Bardugo aqui tá sensacional. Uma narrativa terceira pessoa que foca em muitos personagens, em muitos núcleos, e que se conectam depois, e você fica apaixonada. E deixa a gente, assim, desesperada, esperando o próximo capítulo. O que vai acontecer em seguida? Será que essa coisa vai dar certo? É fenomenal, gente. Pra quem não conhece Six of Crows, leiam Grisha Verso. Esse aqui é o livro que foca na Háfrica depois da trilogia Grisha. Então, aqui já passou tudo. Já passou a Lina, já passou o Darkling. A gente tem um mundo um pouco diferente, com personagens diferentes, que estão em um local diferente. Mas, gente, tudo aqui é tão perfeito. Eu, Dez Cinco Estrelas, eu favoritei, como todos os outros livros desse vídeo. E espero muito ler Crook e Kindle ano que vem, gente. Não vou aguentar, né? Tomara que segunda temporada venha e me faça ler Crook e Kindle. Eu tô muito animada. Em nono lugar vem ela, a rainha de copas mais amada do País das Maravilhas, que é Sem Coração, da Marissa Meyer. Esse livro me fez gastar horrores de dinheiro com Marissa Meyer depois que eu comprei o boxe das Crônicas Lunares só pra encontrar a mesma interação romântica que ela colocou nesse livro, que é tudo pra mim. Esse livro aqui é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, mas aqui é um mundo onde não tem Alice. Muito antes da Alice entrar pelo buraco do coelho, a gente tem uma adolescente chamada Catarina. Catarine, na verdade. E aí, esse livro aqui foca muito na vida dela, nos sonhos e nos objetivos dela de vida, até que ela se torne a tão temida rainha de copas, né? Ela chama a atenção do rei de copas, mas ela acaba se apaixonando mesmo é pelo Bobo da Corte. Bobo da Corte que é um personagem extremamente misterioso e muito instigante. É muito fácil se apaixonar pelo Jeste. A gente tem que ter uma premissa onde ela se apaixona pelo Bobo da Corte, mas o rei quer a mão dela, quer pedir ela em noivado pra se casar. A família da Catarina é uma família de marqueses e eles querem entregar a mão dela pro rei de copas. No entanto, o que ela quer mesmo, gente, é ser o que? Uma mei, né? Abrir a confeitaria, vender bolo com a melhor amiga dela, que na verdade é a empregada da casa, né? Elas nem deveriam ser amigas, isso não é bem visto pela sociedade. Elas, inclusive, guardam esse segredo de que são muito próximas, assim. No final das contas, tem o Chapeleira aqui que vai falar muito sobre saúde mental. Gente, os gatilhos, tá? Acompanhe, porque é doloroso. Esse livro corta o seu coração, literalmente, tá? Te deixa, assim, em pedaços. E o final é de cair o queixo, tá? Então vai se preparando aí. Cinco estrelas e favoritado. Deu tudo. Entregou tudo. E tirou tudo de mim. Em oitavo, temos ele. Pra quem é fã de Nárnia, vai se apaixonar. Que é o Relógio das Estrelas, da Francesca Gidbans. Esse aqui é o primeiro livro da série, tá? Já foi publicado em alguns outros lá fora. E o primeiro volume se chama Mariposa das Sombras. Ele é um livro infantil de ver nenhum, então ele é bem mais leve. Pré-adolescentes aí, crianças saindo da infância, ele pode ler com 12 anos. Esse é um livro, gente, que me impactou demais, assim. Ele tem um foco total nessa interação entre essas crianças, até mesmo um pré-adolescente aqui. Mas ele impressiona em tudo que é construído. O Relógio das Estrelas tem vídeo aqui no canal, tem veredito. E por favor, assistam, porque eu não vou conseguir colocar em palavras aqui tudo que eu senti nesse livro. Ele é fantástico. Ele vai contar a história de duas irmãs, mais especificamente, que é da Imogen e a Mary. Elas são duas crianças, vivem com a mãe. A mãe sempre deixa elas de canto, assim. foca muito a sua atenção nos seus namorados. Até que um dia elas estão correndo ali pelo Jardim da Vó e começam a acompanhar, a seguir uma mariposa prateada voando. E aí elas vão parar dentro de uma árvore. E, na verdade, elas acabam atravessando para um outro mundo. Muito estilo Nárnia, né? E a partir desse momento, elas vão fazer de tudo para voltar para casa. Só que esse é um mundo repleto de monstros e criaturas sombrias nessa floresta. E assim que elas encontram um refúgio, literalmente dentro de um castelo, elas encontram e conhecem o Príncipe. O Príncipe é um jovenzinho bem solitário que nunca teve amigos e vai experimentar ao conhecer a Imogen e a Mary a amizade pela primeira vez. No entanto, esse mundo, as pessoas trancam suas portas porque os monstros vêm à noite levá-las e matá-las. E aí a gente descobre toda uma história super complexa para o livro Infanto Juvenil, onde a gente tem uma história de guerra política entre esses monstros e esse povo. E como está tudo fora do lugar nesse mundo. E aí a gente tem a Imogen e a Mary tendo que fazer de tudo para recuperar essa paz de alguma forma para conseguir voltar para casa. É muito lindo, é muito cativante. Ele é um mundo muito bem descrito, tem uma narrativa fenomenal. Eu acho que todo mundo que gosta de fantasia, que gosta de protagonistas, crianças, e muitas reviravoltas vão amar. Eu sou fã de Narnia, ou até outros livros infantos juvenis que impactam como Percy Jackson, como Harry Potter. Eu acho que Relógio Desses Estrelas se junta a tudo isso muito bem. Eu acho que vocês vão amar esse livro. Eu dei cinco estrelas e favoritei. E, gente, ele é muito incrível. A Francesca Gibbons merece, assim, muita atenção com os livros dela no Brasil. Em sétimo lugar, nós temos ele, né, que é o thriller do ano para mim. Eu não li muitos thrillers, o pouquinho que eu li impactou demais. Mas quem roubou todo o meu coração foi o Impulso da Ashley Aldrin. E nesse livro aqui, gente, é um livro que fala bastante sobre maternidade, sobre a dedicação e a vocação que nem sempre existe para ser mãe numa família extremamente marcada, assim, pelas gerações de mulheres. A Bleach, ela vai ter uma filhinha e ela está decidida a ser uma mãe perfeita, a ser uma mãe calorosa, a ser uma esposa maravilhosa para o seu marido, depois dessa mudança na vida. Até que começa tudo a dar simplesmente errado. Logo no começo da maternidade, ela começa a encontrar na Violet, que é a filha dela, alguns comportamentos um pouco questionáveis. Ela começa a perceber que a bebezinha está fazendo coisas estranhas, numa tentativa de provocação, numa tentativa de dor. Ela começa a ver a filha com um olhar totalmente diferente e muito, muito doloroso. Só que ela fica dividida entre ser a imaginação, já que a filhinha dela é totalmente diferente com o marido dela, o Foxy, e ele começa a não acreditar em nada no que a Bleach fala, ou se a filha dela realmente é diferente das outras crianças. Ela começa a achar que ela está passando apenas por uma fase difícil, mas durante toda a história a gente vai ver tudo no começo como deu errado, como ela perde o marido e como a filha dela agora está crescida e numa casa com uma outra mulher, numa outra família. E aí é que a história começa voltando no passado e também contando as narrativas das outras mulheres, quando a Bleach também era uma filha, uma filha que sofria muito com os maltratos da mãe e assim como a avó dela também sofreu bastante. Então assim, é uma geração de mulheres num histórico de maternidade dolorosa que traz as dores, sabe? e não romantiza essa maternidade linda que deveria ser, que desperta, né? Esse senso protetor e que empodera as mulheres. Não é bem assim. Então é bem cruel e doloroso às vezes ler esse livro, ele faz você questionar acerca da maternidade e é aquilo. Ao mesmo tempo tem esse pé no thriller que, gente, é envolvente demais e impossível parar de ler. O marido dela, o Fox, ele é um cara super tóxico com ela independente do que aconteça, sabe? Ele não sabe lidar com a situação em que a Bleach tá sendo colocada. E ao mesmo tempo a gente não sabe se deve acreditar 100% na Bleach. Então é um livro que divide demais, você vai tomar decisões, mas ao mesmo tempo vai ficar na dúvida. Ele é um livro pactante, cativante e eu acho assim que marcou muito meu ano, pelo menos na época. Eu li esse livro, devorei esse livro na Twitch e, sério, reencomendei demais. Espero muito que vocês deem uma oportunidade pro impulso porque é um thriller maravilhoso. E sexto colocado, O Lírio Azul, Azul Lírio, gente, o meu livro favorito da saga dos corvos. Nada é como esse livro. A narrativa, a forma descritiva, como finalmente a autora resolve muitas questões, entrega tudo que a gente tava querendo até então. Ele é o livro mais satisfatório, que mais cativa e mais prende a gente. Esse é fenomenal. Cinco estrelas e favoritado pra um livro que traz um protagonismo da Blue, onde a gente finalmente conhece mais a relação dela com a magia, com a família, as mulheres dessa família, como que é essa dinâmica entre esses meninos dos garotos corvos. Ele é um livro fenomenal. Eu espero muito que vocês deem uma oportunidade. Eu tive experiências mais ou menos em alguns outros livros também. Pra quem já assistiu os piores do ano vai entender. Mas eu não tiro todo o brilho e todo o mérito que a série tem. Ele é muito bem construído, traz muitas coisas, uma experiência positiva demais, assim, e marca demais, porque a Maxi Vatter, ela constrói um livro aqui, um universo, essa série, é uma série que desafia demais os seus conceitos de magia, os seus conceitos de entender o que realmente é uma fantasia, até onde realmente você vai captar quais são os verdadeiros plots e as viravoltas dessa história. Então, a Maxi Vatter, ela foi única, ela foi original construindo essa história. Tem um escorregão final e um recorvo, mas o Lirazu Azulírio é perfeito, gente. A gente vai muito alto na história. E é um livro lindo, é um livro pra ser apreciado, pra ser, assim, capítulo a capítulo, a escrita da Maggie que tá única, e com certeza foi um dos melhores livros do ano, porque realmente, assim, me cativou demais. O próximo é uma das primeiras leituras do ano que eu fiz lá na maratona de verão, que foi cordialmente cruel. Lá naquela época, eu falei, eu tenho certeza que ele vai estar na lista de melhores de ano, e não deu outra, gente, ele é fantástico. Esse livro aqui da Maureen e Johnson, finalmente o último livro, eu acredito que deve vir pela HarperCollins no próximo ano, e ele vai falar aí sobre a Steve, e principalmente sobre o Instituto Helgan. O Instituto Helgan é um famoso colégio interno privado que fica na montanha em Vermont, e lá, nessas montanhas, dentro de um universo extremamente gótico, a gente vai conhecer a Steve. A Steve Bell, ela é uma personagem que ela tá decidida a ir pro Instituto Helgan pra desvendar o assassinato de quem foi o cordialmente cruel. Muitas décadas atrás, em 1936, um assassinato aconteceu nesse Instituto, onde uma das estudantes foi morta, só que ninguém tinha descoberto o que realmente matou, e o assassino tinha deixado uma carta intitulada como Cordialmente Cruel, e esse mistério nunca foi desvendado até então. No entanto, a Steve decide ir pra escola pra finalmente desvendar esse mistério, e ela chega lá totalmente animada, uhul, vou fazer amigos, a gente vai se juntar, vai percorrer os túneis e vai encontrar tudo, e gente, o buraco é mais embaixo, quando chega um novo recado até a Steve assinado de Cordialmente Cruel. Então, assim, quase 70 anos depois, e isso acontece novamente, e aí a gente começa a perceber que o perigo ainda tá solta, ainda tá espreita, mesmo depois de tanto tempo. E o livro é sobre isso, é sobre esse assassinato. A gente tem romance, a gente tem muita amizade, tem muita interação aqui, o foco também é o desenvolvimento das amizades, ele vai falar bastante sobre amadurecimento, sobre sonhos da Steve, ela quer ser uma grande investigadora, a gente é um livro totalmente fora da caixinha, assim, é um livro que ele vai vasculhar o histórico dessa atividade, dessa academia, falando dos talentos de cada aluno, porque eles não estão ali simplesmente porque são bem privilegiados, é um lugar que recruta talentos, ela entrou nessa escola por um motivo e é fenomenal. A sequência que é a escada furtiva é maravilhosa também, ele ainda investiga mais, vai mais a fundo, vasculha mais, mas é aquilo, né, é uma sequência e eu tô muito ansiosa pro final, pelo amor de Deus, Jopicones, lança isso pra gente, eu tô implorando. Dei cinco estrelas, favoritei, marquei muitos quotes e sou muito apaixonada por esse livro, espero muito que vocês coloquem hype nisso aqui. O próximo é ele, não poderia ser outro, né, gente, Lendários, da Trace Dion, que vai falar de magia, vai falar de herança de sangue, vai falar de tanta coisa ao mesmo tempo, gente, racismo, o histórico da segregação racial nos Estados Unidos, a universidade, tanta coisa ao mesmo tempo, esse livro é perfeito. Lendários, ele vai contar a história da Brie, a Brie, ela na verdade não tá indo pra universidade, ela vai fazer um curso preparatório pra ela entrar na universidade, ainda no ensino médio e ela vai lá, só que alguns meses antes ela acabou perdendo a mãe dela, a mãe dela morreu num acidente de carro e ela acaba indo, mesmo depois de quase desistir, né, o pai dela e elas estão vivendo uma fase bem difícil, mas mesmo assim ela vai, só que logo na primeira noite ela acaba presenciando um evento supranatural sem nenhuma resposta, ela não consegue entender o que ela viu e ela acaba sendo levada pra dentro dos lendários, que é uma sociedade secreta onde existem pessoas e jovens que são treinados porque todos eles são descendentes dos cavaleiros da távula redonda do rei Arthur e aí a gente tem esses herdeiros, né, de todos os grandes cavaleiros que trazem magia no sangue, eles podem vir a ter magia ou não e a nossa personagem acaba indo parar ali, mas ela também tem a sua própria magia, ela tem a sua própria raiz, ela aqui dentro de uma academia onde a maioria deles são brancos, os lendários são todos brancos e eles não conseguem entender porque ela tá ali uma menina preta e aí no final das contas ela tem a sua própria história, não é sobre os lendários só que esse livro trata e vocês precisam ler, gente, vocês precisam dar oportunidade pra isso aqui que é magnífico demais. Ele é um livro que foca bastante no desenvolvimento, no amadurecimento, nas questões psicológicas da Bri, sobre a sua própria história, sobre a morte da mãe, ele vai falar de luta, ele vai falar de ansiedade, mas ele vai focar bastante no próprio poder, no próprio lugar, na própria história da Bri, e a gente tem um possível trângulo amoroso que nem é trângulo assim e que vão trazer muitas questões de reviravoltas que eu não posso entregar aqui e sem falar que tem uma reviravolta que você fica sem chão, gente. Eu fiquei sem palavras com a reta final desse livro. Ele é fantástico, não tinha como não ser favoritado, eu tô muito ansiosa por Blood Market, que é a sequência que é a intrínseca que eu vou lançar simultaneamente no Brasil ano que vem e a Tracy merece muitos fãs no Brasil porque ela é fantástica. E vamos de top 3, né, família? Não tem o que fazer, né? Ou é ele, ou é ele. Não tem mais ninguém. Que é a corte de chamas prateadas, esse finalmente, né, gente, revisitando Pritian, reencontrando todos os machos, péricos e lirianos que a gente estava com saudades desde 2018. Esse livro é o quarto livro da série e ele é protagonizado pela Nesta. A Nesta, que é uma irmã, Archeron, né? Ela tem as suas próprias histórias, ela tem a sua jornada de cura, ela tem a sua dor. E esse livro dividiu opiniões, mas eu fiquei no time que amei. Ele é um livro que traz muitos sentimentos, muitos sentimentos mistos, assim, sobre quem é fã, sobre quem ama Pritian, Vilaris, Conwell, a corte noturna e vai revisitar tudo isso agora. Então, ele traz esse misto, esse sentimento, né? É um livro narrado em terceira pessoa, diferente dos outros livros da série, a Kotaku eram todos narrados em primeira pessoa pela Farrah. E agora a gente tem uma narrativa em terceira pessoa que dá um braço maior para a gente encontrar a história. Como a minha série favorita da Sarah J. Mace é Tog, é Torno de Vidro, eu gostei muito da narrativa em terceira pessoa que caiu como uma luva e me trouxe, assim, algumas sensações muito positivas em relação à construção desse mundo. Ele é bem diferente do que eu estava esperando, óbvio. A gente estava sempre esperando aquela coisinha, né? Aquela guerra, aquela doideira, aquela magia, aquela montante de violência. E ele vai pegar isso de um jeito mais individual. a gente vai focar bastante nas questões pessoais da Nesta e toda a reta final também. Ele é totalmente focado nela e é só para ela. Esse livro é sobre ela. E eu estou muito apaixonada, eu estou muito ansiosa para o livro 5. Não sei o que vai acontecer. Eu estou morrendo de medo dele, inclusive. Mas não tinha o que fazer, gente. 5 estrelas e favoritado. Estamos aqui com o segundo colocado desse livro, gente, que pra mim foi um dos melhores livros dessa mulher. E olha que eu leio o livro dessa mulher há muito tempo. Que é assim que acaba da Colin Hoover. Finalmente veio aí. Gente, eu não lia um livro da Colin Hoover. Acho que desde Verity, né? Li o livro dela ali em 2020. E aí eu estava com muita saudade dos livros dela. Eu gosto de guardar os livros da Colin Hoover para ler no tempo certo, no momento certo. ele sempre tem momentos específicos para ser lido. Assim, gente, é assim que acaba. Ele é um livro que todo mundo falava que eu ia sofrer muito. E realmente ele é um livro bem sofrido. Mas ele é um livro satisfatório também, sabe? Em todos os sentidos da palavra. Eu acho que ele é um livro que traz paz também. Ele pega caminhos diferentes do que normalmente acontece. Então ele traz paz para quem está lendo, assim. Eu, pelo menos, me senti com a alma lavada, sabe? No final desse livro. Ele é um livro que vai falar sobre relacionamento abusivo. Ele vai falar sobre agressão, violência doméstica. Lendo a nota da autora, você entende como que esse livro é pessoal, como que a Colin Hoover traz experiências pessoais para esse livro. E dói, assim, né? Leva a história para um nível diferente, né? É o coração da Colin sendo exposto para a gente. A gente tendo esse privilégio de ler e de vivenciar isso. Então é um livro que dói duas vezes mais quando você está lendo por conta disso. Mas ele é fantástico. O Atlas, eu não vou nem falar o quanto eu amei esse personagem, como ele foi bem desenvolvido do início ao fim, como a história e a jornada dele é totalmente única e eu leria 500 páginas de uma história de um livro só dele. Ele é único com as palavras, com a forma como ele demonstra o amor dele pela Lily. A Lily é uma personagem que sofre muito com as decisões. É uma personagem que durante todo o livro sempre vai ser desafiada a se guia adiante ou dar um passo atrás. É bem doloroso, assim, estar com aquela carga emocional sobre ela e costumeiramente em momentos de muita fragilidade, assim, nas fases de vida da Lily. Mas ele não deixa de ser um livro também que vão ter cenas fofinhas. Ele é um livro para deixar a gente bem impactado e acabou cumprindo isso, gente. É um livro que realmente impressiona, assim, nessa estrutura romântica. No entanto, acabou sendo favoritado. Eu não marquei nada aqui, mas é porque está ali tudo marcado no quilo. Até hoje eu não trouxe os post-its para cá, mas se tornou um dos meus livros favoritos da Colleen. Está bem difícil de superar isso porque ele superou um caso perdido, que era o meu livro favorito até então. E aí se tornou o meu top 1 da autora e agora é o segundo melhor de 2021. E aí, por último, eu não trouxe um livro, eu trouxe dois, família, porque eles vão ter que dividir esse top 1 juntos. E eles que lutem para descobrir quem vai ocupar, ok? Que é Outlander! Finalmente, eu não queria botar, tipo, Outlander 1 em um colocado e Outlander 3 em outro colocado. Eu resolvi que esse seria o local de Outlander no ano, apenas em primeiro e em primeiro e em nenhum outro local. Eu trouxe o 1 e o 3 porque eles são meus favoritos da série. Eu não cheguei a favoritar um especificamente, mas não tem como não falar do início de uma série que está marcando a minha vida. O Clube Outlander foi a melhor coisa que eu fiz em 2021. É uma história muito marcante, impactante, tem realmente uma bíblia de gatilho, gente. Mas se você estiver preparado para encontrar esses conteúdos, eu acho que vale a pena o risco porque realmente eu amei tudo, tudo nele. Ele é muito impecável. O Jamie é um personagem que na verdade para mim ele se torna o melhor personagem masculino que uma mulher poderia fazer, sabe? É o Jamie. Você sempre vai mudar muito a tua vida e a sua expectativa amorosa no mundo depois que ele é Outlander. O Jamie é incrível, gente. E toda... Você quer ir para a Escócia, entendeu? Você quer se tornar uma escocesa, você quer casar com um escocês, especificamente alguém que seja Fraser ou visitar o país, né, gente? Apenas. ir lá, né, gente, em Verne, chorar um pouquinho nas pedras. Mas realmente, é um livro fantástico essa viagem no tempo. A Diana Gabaldon, ela traz realmente livros muito descritivos, mas para a Outlander cai muito bem. Cai muito bem, gente, porque a gente não conhece nada dessa época e eu não estava lá. Então, foi perfeito a forma como ela trouxe. O mundo é violento, ele é cruel, principalmente para quem é escocês em 1745. Os dragões ingleses estão dominando tudo. Está rolando uma conspiração jacobita, está rolando uma... Charles Stuart está tentando voltar ao poder da Escócia, mas não está encontrando forças e a Escócia está destinada a fracassar, né? Na história, isso está marcado. E a Claire está tentando avisar e está tentando salvar o mundo ao mesmo tempo. E é muito doloroso, gente, ver essa guerra. Ela tem que revisitar isso tudo depois de ter conhecido pela história. E aí, é muito doloroso e tudo. A Claire sofre muito, né? Mas é a minha fofoqueira favorita. Amo demais essa mulher. E aí, o 3, gente, eu trouxe porque ele foi favoritado da série. Eu acabei trazendo esse livro, nem é como menção rosa, porque ele é o meu livro favorito de Outlander. Ele é fantástico. Ele começa em 1968, 1966, e depois volta de novo para 1766. E 20 anos depois, a história tem longos saltos no tempo, mas marca a gente demais. É um livro sobre dor, sobre reencontros, sobre mar. Se passa 100% praticamente do livro é dentro de navios e muita água, muito enjoo marítimo, mas é um livro que retrata as realidades de uma vida no mar, principalmente acerca de doenças, das questões do navio. Eu aprendi a mexer no navio com esse livro aqui, gente. Esse livro é fantástico. Outlander ensina muito acerca das questões históricas. Eu estou saindo uma pessoa mais enriquecedora a cada volume e recomendo aí para vocês. Vou começar os tambores do outono agora. Desejam sorte para mim. Eu acabei não conseguindo pegar o quarto livro, mas também não estava preparada. O terceiro livro tinha me impactado muito. E agora o quarto livro vai vir com um desafio gigante para esses dois personagens, que para mim é um melhor casal da literatura para mim, gente. Está bem difícil de alguém superar isso. E também trouxe a minha menção honrosa de 2021, porque desde o momento que eu li esse livro, lá no início do ano, gente, foi mais ou menos em maio, as coisas, sabe, eu sempre lembrava dele de novo e não tinha como não trazer. Aquilo, né, é um livro diferente dessa lista. Finalmente, um romancezinho leve para a lista. E a lições inesperadas sobre o amor. Lucy Dailon arrasando. Eu nunca tinha conhecido nada dela. Eu acho que foi o primeiro livro dela no Brasil. Agora já saiu o meu pedaço de você também pela Arqueiro. Mas lições inesperadas, ele é fantástico. Imagina assim, a mulher, ela está vestida de noiva, indo para o casamento, ela decide desistir do casamento, ligar para o noivo, falando que eles não vão mais se casar, que eles não estão preparados. Só que quando ela chega lá, porque ela não recebeu o retorno dele, ela descobre que ele foi atropelado por um ônibus e está em coma. E é isso a história que começa, tá, gente? Todo o livro é uma jornada de ela revisitar as decisões até o momento em que ela se apaixonou pelo noivo, pelo namorado até então, até a decisão de se casar e o que aconteceu no meio disso tudo, que é realmente o amor para ela. Lições inesperadas, é algo que ela não estava imaginando que iria acontecer e que vão trazer surpresas muito profundas para ela. assim, é um livro fantástico. Ele também tem muitos cãozinhos, gente, então vocês vão surtar muito de amor no livro todo também. Tem até filhas de doações, apenas. É muito amor. Tem desfiles de vestido de noiva, é um livro sobre amizade, sobre você rever sua família, reencontrar suas prioridades. É um livro fantástico, gente. Eu dei cinco estrelas e favoritei, surtei de amores por ele, então por isso que está aqui também. Bem, amores, esse é a minha lista de melhores livros de 2021. Melhores leituras, eu acho que é melhor esse título, né? Eu acho que foi um ano de muitos aprendizados, Outlander, né, foi o grande responsável por isso. Eu estou uma leitura diferente de janeiro de 2021, gente. Eu estou muito grata pelas leituras que eu fiz, não bati as minhas metas, mas ainda assim eu estou muito grata e satisfeita. Eu me amo como leitora e fiz tudo o que pude e fiz o melhor e realmente, assim, me sinto grata e torcendo para 2022 ser tão parecido quanto, porque realmente foi fantástico. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. lembre-se de avaliar, joinha aqui para cima caso vocês tenham gostado. Essa é a hora de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários as melhores leituras do ano para vocês. Eu vou ler tudo, eu quero comentar, eu quero dar coraçãozinho em todos os comentários. Quero ver se a lista de vocês bate com a minha, se tem algo que é diferente, ou até algo que eu não gostei no ano. Estou muito curiosa e ansiosa para as respostas de vocês. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Lembre-se sempre, gente, de utilizar os links da Amazon. Tem Submarino e Americanas aqui embaixo também. utilizando esses links, vocês sabem, eu ganho comissão. Isso ajuda muito o meu trabalho. Então é isso, meus amores. Eu tenho mais e volto. Big, big beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!